Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu sou a Mayara Trombini, eu sou especialista em Marketing Estratégico e Marketing Jurídico. Aqui no canal tem conteúdo novo toda segunda-feira às 12 horas. E hoje nós teremos um assunto diferente por aqui. Eu vou falar sobre alguns pontos positivos e negativos de trabalhar de forma remota de outro país. Esse assunto gera bastante curiosidade por parte da minha audiência, então eu resolvi elencar alguns pontos aqui para vocês. Eu trabalho de forma remota da Polônia para o Brasil há quase dois anos, então eu posso garantir que não é tão fácil, mas é muito bom. Então, se você sente vontade de trabalhar e empreender de qualquer lugar do mundo, esse vídeo foi feito para você. Assista até o final e não esqueça de dar like nesse vídeo, assinar o canal gratuitamente e compartilhar esse conteúdo para que o YouTube mostre para outras pessoas. Então, quais são os pontos positivos de trabalhar de outro país? O primeiro ponto que eu elenquei é a questão de conhecer novas culturas, aprendizado de novos idiomas e a conexão com nativos do país. Esse eu considero um dos pontos mais interessantes para quem mora fora, ter contato com nativos do país e conhecer sobre a cultura local é tão enriquecedor e incrível que você acaba esquecendo um pouco dos obstáculos enfrentados ao longo do caminho, como a questão do próprio idioma, que muitas vezes é muito difícil. Outro ponto positivo é a flexibilidade de horários e a organização da própria agenda. O fuso é diferente, então você precisa trabalhar e organizar a sua agenda de acordo com os seus horários. Normalmente, eu agendo reuniões e treinamentos para o turno da manhã do Brasil, pois eu estou a 5 horas de diferença aí de vocês do Brasil. Então, quando o cliente quer muito ser atendido por mim ou por você, ele acaba se adaptando realmente aos horários propostos. Outro ponto que eu coloquei aqui na lista é a questão de mais tempo para estudar. Em função do fuso ser diferente, acaba sendo mais fácil organizar a agenda de estudos, principalmente se você não tem tanta demanda diária voltada aos clientes. No meu caso, eu atuo muito com mentorias e cursos online, o que garante mais tempo para estudar e aprender coisas novas. Outro ponto é a flexibilidade para trabalhar de casa, cafeteria ou de qualquer cidade que eu estiver. Ter liberdade para trabalhar de qualquer lugar é uma das vantagens do trabalho remoto. Eu não preciso trabalhar sempre de casa, então eu posso trabalhar da cafeteria, do co-working, de onde eu estiver. A redução de custos, aluguel, transporte, refeição externa, essa é uma das vantagens de trabalhar remotamente também. Eu não tenho uma sede fixa, eu não preciso pagar outro aluguel. O meu escritório é na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu estiver, inclusive no próprio parque. Outro ponto é a questão do aprendizado relacionado ao mercado internacional. Quando você mora em outro país, você começa a analisar com mais frequência o mercado internacional. No meu caso, como eu trabalho com marketing e publicidade, eu gosto de analisar as campanhas publicitárias polonesas, por exemplo. Quando eu viajo, eu também analiso muito isso. Por exemplo, na Bélgica, é comum ter vitrines de comidas, por exemplo, onde os pratos ficam expostos para o consumidor ficar com vontade de comer aquela comida. O autogerenciamento de demandas também é um ponto positivo. Eu sou líder de mim mesma. Então, quando você é dono do seu próprio negócio, você é o seu próprio líder. Essa é uma das vantagens que considero mais incríveis no empreendedorismo. É ser dono do próprio nariz, ter autonomia para inventar, criar projetos, executar de acordo com os seus próprios princípios e expertises. Agora, vamos ver os pontos negativos que eu trago aqui nesse vídeo. A questão da ausência de contato presencial diariamente e networking presencial também. Talvez esse seja um dos pontos que eu mais sinto saudade. No Brasil, eu visitava clientes praticamente toda semana. Aqui já não tem tanto essa atividade, mas por outro lado, faço muitas reuniões e atendimentos online. Então, quanto ao networking, ainda não frequento eventos aqui na Polônia, porque a maior parte dos eventos aqui são em polonês e eu não falo a língua local. Então, alguns clientes ainda não estão preparados para o atendimento 100% remoto. Esse é outro ponto que eu destaco aqui. Infelizmente, alguns clientes ainda não estão preparados para o atendimento 100% virtual. Agora, nesse período da pandemia, muitas empresas precisaram se adaptar ao home office, aos atendimentos online e a utilizar outras opções de ferramentas digitais. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal com 13 ferramentas para trabalhar no formato home office. Vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Antes da pandemia, cheguei a perder algumas oportunidades por trabalhar 100% remoto, tá? Porém, não foram muitas. Então, esse ponto é bem importante. A falta de foco, às vezes, em virtude de trabalhar sozinha. Isso acontece muito, né? Então, a falta de foco existe tanto no formato presencial quanto no formato online. Nem sempre nós estamos dispostos 100% em determinados dias. Então, esse é um ponto que tem que cuidar realmente. Quando eu me sinto sem foco, eu prefiro parar as atividades do trabalho por algum tempo e depois retomar, tá? As atividades. É importante fazer um intervalo nas atividades do dia, assim como no formato presencial que você tem lá o seu horário de almoço, seu horário do cafezinho. No formato online é a mesma coisa. Então, esses foram alguns pontos positivos e negativos que eu separei aqui para este vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Conte-me aqui nos comentários se você também sonha em trabalhar de qualquer lugar do mundo, de forma remota. Aproveite para se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho